O julgamento dos 12 militares acusados de matar o músico Evaldo Rosa e o catador de latinhas Luciano Macedo, em 2019, terminou de madrugada, depois de mais de 15 horas de julgamento. Oito militares foram condenados por duplo homicídio. Eles dispararam 257 vezes contra o veículo do músico. E você, acha justa essa condenação? Deixe aí seu comentário no canal e se puder se inscreva. Penso que foi uma fatalidade, mas eu deixo você fazer seus comentários e ter seu próprio julgamento.